Obrigada DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, POU! Olha! DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí! Rotina perigosa, mente milionária, caçador de tesouro, de recompensa das caras, nossa vida é um luxo, ela se amarra, quando vê o praquê, chega até jogar na cara, grande do dubão, não se apega em piranha, dinheiro era problema, hoje nós tem de montão. O mundão girou, e Deus abençoou, mais um favelado se tornou um vencedor, o mundão girou, e Deus abençoou, mais um favelado se tornou um vencedor. Rotina perigosa, rotina perigosa, mente milionária, caçador de tesouro, de recompensa das caras, nossa vida é um luxo, ela se amarra, quando vê o praquê, chega até jogar na cara, grande do dubão, não se apega em piranha, dinheiro era problema, hoje nós tem de montão. O mundão girou, e Deus abençoou, mais um favelado se tornou um vencedor. O mundão girou, e Deus abençoou, mais um favelado se tornou um vencedor. O mundão girou, e Deus abençoou, mais um favelado se tornou um vencedor. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. O mundão girou, e Deus abençoou, mais um favelado se tornou um vencedor. O mundão girou, e Deus abençoou, mais um favelado se tornou um vencedor. O mundão girou.